Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego e hoje a gente vai conferir se realmente é essa nova atualização que a Tencent prometeu para o PUBG Mobile, que é a 0.16, deixou o jogo mais otimizado para smartphones, bem mais fracos, aqui no caso eu estou rodando no Redmi Note 4, vamos conferir, roda, vem, entrei comigo. Bom galera, eu vou fazer o seguinte teste, estamos aqui em Redmi Note 4, tá? Para quem quiser ver, só pesquisar aí na internet, vai ver que é esse celular mesmo, se bem que o jogo, cara, já testei no Pocophone e está a mesma porcaria, só vou testar aqui para a gente tirar a prova mesmo, tá? Vou colocar aqui, vou testar dois modos, o modo TDM, que sempre foi bugado para mim, os danos não contabilizam direito, os players do outro time simplesmente teleportam, estão 200 HS e não morrem, Vou mostrar como é que está rodando o modo TDM, vamos ver se está a mesma porcaria de sempre, que provavelmente vai estar, e vamos testar esse novo modo aqui, que aparenta ser bem legal, vamos ver se roda bem, enfim, vamos conferir essa TT aqui. Bom galera, o modo TDM já tem esse novo layout quando entra, né? Tem um mapazinho da Play, né? Aqui como se fosse o COD ali mostrando os locais, né? Os covers e tudo mais. Uma coisa chata que eu não gostei é que não tem as armas, eu ainda não manjei como é que pega armas aqui, era o único jogo que gostava de manjar e a gente pegava as armas aqui, agora não sei como a gente troca esse ar, senão se a gente pré-configura ele antes, entendeu? Vamos ver. Eu estou achando o jogo mais polido, mais bonito, tá? Mas está dropando muito FPS, eu tinha gravado o vídeo antes e não gostei tanto, é... E eu estou gravando de novo, uma coisa que eu percebi que o gráfico está bem mais polido, tá? Mas olha a quantidade de drop de FPS, vocês podem ver que não é lag, porque meu ping está em 20 a todo instante, então o FPS não é estável, tá? Eu vou... daqui a pouco eu mudo ele para o médio, mas eu realmente não estou gostando do jogo como é Itair, olha como ele congela, né? Então o rodarista do Dragon 625 é o processador do... E olha como saem os tiros, né? Vocês viram como os tiros saem? Então realmente está bem pior o jogo, tá? Nessa 0.16 Ah, vai variar, a T-100 emitiu mais uma vez para a gente, entendeu? A T-100 emitiu mais uma vez para a gente, eu morri porque meu tiro saiu picado, você viu? Então eu não dei dano, o dano que eu tinha que dar Então realmente está com extremo drop de FPS Não acho que aquele repara alguma coisa nesse jogo, tá? Vocês viram como ele passou rápido na minha frente, outro player? Olha os teleportes, cara, olha que maravilha que a T-100 faz para você aí, velho Olha que qualidade do T-100 Games aqui, cara, de gameplay Com... com... com tudo no... com... 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 Meu Deus, com ping 20 ainda Olha isso Olha... olha a qualidade de gameplay da T-100 Games, cara Parabéns, T-100 Games, você se supera em ser horrível cada vez mais Eu torço por dia, cara, que ninguém mais jogue esses jogos... esse jogo aqui não, cara Pensei que eu não ia matar, e olha como é que está saindo o tiro da minha arma, cara Muito ruim, cara Sabe qual é o problema do FPS? Quando você dá os comandos, ele não responde porque o FPS caiu Então ele não compreendeu o comando Então, por exemplo, ali eu cliquei para agachar Ele não agachou Por quê? Porque não tem gameplay naquele momento Não tem FPS, não tem comando Só vai ter comando quando o FPS volta Dá uma estabilizada E ele aciona o botão que você clicou Então realmente não melhorou O jogo está horrível Como sempre Está pior que antes Tá? Há um problema extremo no servidor No... 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 no rosto do servidor chileno Ou no servidor SA Que faz os players chilenos Terem mais dano Pelo menos para mim Pelo menos aqui comigo, tá? Realmente está muito ruim o jogo, cara Muito horrível Tive uma oscilação de 28 de ping Mas mano... Escilação de 28 não é para acontecer isso E olha o som Vocês viram isso? Parabéns, Tecente Games A pior desenvolvedora de todos os tempos Tá de parabéns Simplesmente horrível Ridículo 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 É horrível É horrível Nunca prestou Nem vai prestar Esse jogo só prestou Até a versão aqui Até a primeira versão do Bimiramar Depois disso Ele não prestou mais Olha os drops de FPS Vamos colocar no FPS no médio Opa... Ah Diego, mas você está com um monte de coisa aberta também Cara, isso aqui não influencia muita coisa não, tá velho? Isso aqui não... Não influencia... Se... Eu preciso de estar com tudo fechado Travado Para um jogo funcionar bem Cara, esse jogo não presta, tá? Esse jogo não é para ser mobile Vamos colocar na... O FPS no médio Vamos ver se... Melhora Você vê que ele demora Até na... Até para aceitar o ok Eu peguei As formas que a gente morre, né cara? Parece que a gente está morto faz tempo Eu dei dano... Eu peguei a kill Passou a animação agora aqui Eu peguei a kill agora Meu amigo... Vocês vê que a arma levantou? É porque eu estava mexendo na analógica E ele não deu o comando do analógico Ele subiu a câmera Ele fez isso aqui, ó Eu fiz o comando do analógico Em vez de ele fazer o comando do analógico Ele fez isso aqui, ó Como se não tivesse o analógico ali E esse lag no final da play Me mostra... Sempre tive essa sensação Que meu jogo roda depois Que as coisas acontecem depois no meu jogo E agora no final Foi essa... Esse encaixe da play Você está entendendo? Isso não deveria acontecer Porque eu jogo com 20 Gms Eu jogo numa frequência De... Do 5G do servidor Não acontece isso em nenhum outro jogo Só no PUBG Mobile Vergonha, né? Mas fazer o que? Até se a gente não cansa Infelizmente A gente continua jogando isso Eu tenho um sério compromisso De parar de jogar com o PUBG Mobile futuramente Porque é um jogo que nunca Nunca respeitou os players que ele tem Nem os competidores Porque a gente lembra Que no primeiro PMCO O celular do Fuzz Que era da BRK Deu um bug E eles chegaram para a BRK E falaram Ou joga assim Ou sai fora Boa galera Estamos aqui nesse novo modo Que é o modo aqui Do Fury Road Vai se curar Morremos Agora eu vou pilotar Eu nunca piloto bem Nunca piloto bem Nunca piloto bem Beleza Eu vou tentar me curar, cara Vamos ver se a gente consegue uma cura aqui, velho Beleza Vamos pegar essa curinha aqui então Beleza Ótimo Esse aqui não tá curado não, cara Beleza Parece que é umSet mark A gente está jogando bem cara, é um modozinho até que sei lá mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai, sai daí, sai daí. Meu Deus cara, eu sou o pior piloto do mundo, não tem como. Ele deu sete suportes, fomos uma boa equipe cara. Bom galera, e essa é a atualização 0.16 do PUBG Mobile, cara, está disponível aí na Play Store para você atualizar, acho que todo mundo já atualizou. E minha opinião é horrível. Esse novo modo não tem graça, não gostei. Joguei duas vezes e não sinto vontade de jogar de novo. O único modo que eu gostava muito de jogar no PUBG era o modo TDM, mas até ele, pelo amor de Deus, cara, é nojento, sabe? É a gameplay que vocês viram. É mais uma vez a amostra de que a gente está em péssimas mãos quando a gente... Quando se trata de jogos mobiles da T-Cent. A gente está em mãos horríveis, tá? O único jogo que eu gostava de jogar era o PUBG, mas é irreconhecível para mim. O jogo está se tornando irreconhecível. Inreconhecível. A qualidade de gameplay está ridícula. Não dá para jogar esse jogo. Esse jogo merece ser esquecido. Paciência. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpa pelas minhas sinceridades, mas a minha experiência de gameplay no PUBG Mobile não é boa há muito tempo. Já comprei smartphone para jogar ele. Já comprei smartphone para jogar ele. E tudo que aconteceu foi o jogo me decepcionar com inúmeros bugs, quedas de FPS, coisa que não faz sentido. Se melhorou para você, deixe nos comentários. Se não melhorou, deixe nos comentários também. E espero que todos que estejam passando pelo mesmo problema que eu passo com PUBG Mobile, simplesmente deixem esse jogo de lado. Tentem jogar outra coisa. Porque a sua alegria de gameplay, a sua felicidade de jogar um jogo, não merece um jogo e uma desenvolvedora com o tamanho descaso quanto a T-Cent Game tem aqui para a nossa plataforma. para os nossos celulares, para a qualidade de gameplay para os nossos celulares. Ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.